Gabinete do Prefeito Calma, dupla dinâmica. Vocês têm hora marcada? Seu palhaço de circo, eu vou... Calma, Robin. Chamou o senhor prefeito? Sim, prendam o Batman e o Robin. Prender eles? Qual a acusação? Por fazer gestos ameaçadores a uma autoridade pública e por parar em local proibido. Não pode fazer essas acusações, Coringa. Ah, não? Conheço o novo promotor público. O Chorada. E o novo chefe de segurança de Gotham City. Concedida, concedida. O Pinguim. Santa Cidade do Crime. Eu não vou mais tolerar isso. E nem eu. Eu condeno os quatro a trinta dias na cadeia. Podem levá-los. Eu temo que em trinta dias não vá sobrar nada de Gotham City. E é claro que vou roubar a cidade inteira. A coisa vai mal. De fato, muito mal. Com todos os nossos amigos na prisão e todos os inimigos governando a cidade. Fiquem ligados para esse tante conclusão de O Coringa na Prefeitura. O Coringa na Prefeitura.